Meu irmão, a gente falou bastante no primeiro episódio, né? Você falou em diversos assuntos com relação ao futebol virtual e tudo mais. Mas a gente estava conversando em off aqui e você me disse que recentemente já aconteceu algumas atualizações do futebol virtual. Eu queria que você explicasse como é que funciona esse tipo de atualização. E você falou que até que ficou oito horas estudando como que funciona a atualização. Conta pra gente como é que foi isso, Dudu. Porque assim, no futebol virtual ele é algoritmo, né? Ele funciona 24 horas. Geralmente as atualizações, elas sempre são ou no tipo de sequência, né? Ou às vezes no dois gols, que é um jogo que quase ninguém aposta. Ou na frequência, ou ela muda o tipo de sequência, no máximo 12, às vezes vai 16. Às vezes tem sequência de ambas marcam, ambas não marcam. Então eu tenho que entender o que ela mudou pra poder passar pros alunos, né? Eu espero ela rodar ali umas 12 a 15 horas e depois eu venho estudando pra poder ver o comportamento das linhas, né? Que todo mundo acha que é fácil e não é, né? Porque quando ela muda a frequência é difícil de achar a quantidade de horas que ela tá respeitando, né? Pra poder atualizar os alunos. E aí você falou questão de mudança de sequência. O que significa isso? Pra galera que é leiga, pra galera que não conhece o futebol virtual, o que seria a mudança de frequência, sequência no caso? Sequência, na verdade, é a quantidade de seguidas de jogos, tanto de over quanto de under. Sim. Que é mais de 3 gols ou menos. Ela sempre muda isso. Ou frequência, que é a quantidade em horas. Então ela fica ali naquela variante dela ali, né? De horas, pra poder ela formar o que eu preciso pra tendência. Que é pra saber qual linha que eu devo operar ou não, né? Então, por isso que eu falo pra galera que até me acompanha que padrão, ele não funciona. Por que o padrão não funciona? Porque o padrão é tudo que se repete ali várias vezes e você vai operar em cima daquilo. Quando ela muda, o padrão passa a não funcionar. Ou ele funciona ali hoje, amanhã não funciona. É criado outro padrão, né? É criado um outro padrão por conta da frequência e as sequências, né? Então, eu tenho que estudar isso pra poder passar pros alunos. Eu não preciso de padrão. Eu preciso de algumas referências, que são, às vezes, o over ou algum tipo de placar que ela costuma soltar ali os placares em cima. Agora, o de under é diferente de over e por aí vai. E você disse também agora que o de 2 gols é mais difícil de apostar ou mais difícil de sair. Por que que isso acontece, na sua opinião? Na verdade, não é o difícil de sair. É difícil da galera apostar. Por quê? A galera não aposta, opera mais em over, under, ambas, né? Mas, assim, 2 gols é muito difícil de ver alguém apostar. Então, acaba que ele é um placar que ele mata qualquer um, né? E aí, por ter essa dificuldade, a galera acaba não indo... É, porque às vezes ela aumenta, né? A gente tem uma média de 2 gols, que eles são 6, 2 gols por hora. E quando ela, às vezes, atualiza e ela aumenta ele para 9, 10, 50% já foi de 2 gols. Então, a probabilidade de red, ela passa a ser maior, né? Então, acaba que ele é um placar bem, assim, bem castigador, que a maioria da galera não aposta. Então, é isso que eu estudo, né? Para poder não cair nessas sequências dela. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, é isso que eu estou fazendo.